Em casa, na região central de Anápolis, Clayton Nascimento mostra os pulsos feridos e diz se sentir aliviado por estar de volta. Sensação de muita alegria e que aí dou valor agora em cada minuto que eu tô aqui. Às vezes eu dou valor numa roupa quente que eu tô agora. E com a família, amigos, minha namorada me ajudando demais. O motorista do Uber, ele foi surpreendido quando três passageiros anunciaram um assalto durante a corrida. Armados, levaram Clayton para a zona rural e depois fugiram com o carro dele e também dinheiro e documentos. Clayton ficou desaparecido por praticamente 24 horas. Ele ficou o tempo inteiro amarrado ali naquela mata, a cerca de 30 quilômetros de Anápolis, no distrito de Interlândia. Chegando aqui, ele me pediu pra entrar no mato, deitar com a barriga pra baixo, amarraram minhas mãos pra trás, junto com as minhas pernas. E me deixaram aqui, falaram que ia matar um cara e depois ligaram pra polícia pra me buscar. E nisso você acabou tendo que passar a noite aqui? Passei a noite toda e o dia todinho amarrado, sentindo muita dor, porque tava muito apertado. Eu pensei que eu poderia morrer aqui, de fome, de sede, porque eu gritei a noite toda e o dia todo e ninguém. Não passou ninguém, nem ninguém. O motorista de 30 anos de idade só foi encontrado depois que a Record TV Goiás noticiou o desaparecimento dele. A namorada de Clayton recebeu uma mensagem pelo celular sobre o local onde ele estaria. Recebemos uma mensagem anônima, que é possivelmente dos rapazes, né, que pegaram ele, indicando o local. Aí nós viemos e não tava tão preciso, então a gente teve que procurar. Foram cinco carros de Uber, a polícia militar também tava aqui com a gente. Este policial ajudou nas buscas. Segundo ele, a mensagem foi fundamental para o resgate. Que é um local, assim, isolado, né, só quem conhece mesmo pra chegar aqui. E se não for sob denúncia, é muito difícil ter localizado ele. O caso já está sendo investigado pelo delegado do terceiro distrito de Anápolis. Nós estamos levantando todos os elementos de informações, através de um retrato falado e também de supostos autores. Nossa função agora é identificar, qualificar e pedir a prisão dos autores desse crime.